Com uma farta gastronomia, o Fast Cage acontece até o dia 30 de julho em Carlos Barbosa, na Serra Gaúcha. Nesse domingo, o governador José Ivo Sartori visitou o festival, que é considerado um dos principais eventos gastronômicos do Rio Grande do Sul. São mais de 40 tipos de queijos, além de pratos da culinária típica italiana, vinhos e espumantes da região. Aqui é uma maneira de a gente poder mostrar o que a gente tem de melhor, que são os nossos produtos, os nossos trabalhos e a nossa receptividade. Aqui dentro desse salão paroquial, que é da comunidade, aqui dentro está a essência, está o DNA, está um pouquinho do que cada comunidade produz. Após visitar o Fast Cage, o Sartori lideranças estaduais e municipais passaram pelo corredor da feira de compras, organizada pela Associação do Comércio, Indústria e Serviços de Carlos Barbosa, que ocorre paralelamente ao festival gastronômico. Tem uma trajetória, tem uma história e é a preservação da identidade de uma comunidade que sempre teve um espírito comunitário muito grande e, acima de tudo, numa época como esta de algumas dificuldades, com algumas situações difíceis, mesmo assim a comunidade olhou para o trabalho. Tchau!